Órgãos de monitoramento confirmam um aumento de números de queimadas no estado do Piauí. Saiba como agir preventivamente e controlar incêndios neste período mais quente e seco do ano na reportagem. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, mostram que somente em junho de 2021 foram registrados 473 focos de queimadas no Piauí, o maior número de ocorrências dos últimos nove anos. Entre os fatores que favorecem a alta incidência é a condição climática. Os órgãos de monitoramento têm observado muita tensão, por que não dizer preocupação, com a precocidade do fenômeno do aumento do número de focos de queimada. Esse fenômeno não responde apenas a uma variante cultural, ou seja, o processo de preparo da terra, uma vez que estamos distantes do próximo calendário agrícola. Mas ele é favorecido e potencializado por condições atmosféricas muito especiais. O encerramento antecipado do período chuvoso, o aumento da perda da umidade do solo, da evapotranspiração, tem transformado grandes levas de vegetação ressecada em um potencial combustível para queimada. Com a proximidade do BR-Obró, os focos podem se tornar ainda mais frequentes. Julho é um mês em que no estado do Piauí começam a se tornar mais evidentes as características que indicam um tempo seco. Ou seja, as temperaturas começam a aumentar, os ventos ficarem mais frequentes e a umidade relativa do ar cair a níveis críticos. Felizmente, ainda agora no início, nesse mês de julho, o período de tempo em que a umidade relativa do ar está atuando ainda é baixa. Mas quando nós chegarmos nos meses de setembro e outubro, esse espaço de tempo com a umidade relativa do ar muito baixa vai ser estendido. Ou seja, a partir de 10h30, 11h da manhã até 4h30, 5h da tarde. A Defesa Civil de Teresina aponta 23 áreas com maior concentração de registros de focos de queimadas. Nós já temos várias áreas de risco, esse período que é um período, Teresina é dividido em dois períodos, que é o período chuvoso e o período quente. E esse período quente é a recomendação do secretário Carlos Ribeiro, para que a gente visite todas essas comunidades e dê orientação para ele quais os procedimentos que deveriam fazer nesse período. O que? Teve muita chuva, foi o período chuvoso, teve muita chuva e criou muito combustível. Agora está ressecando devido ao calor, essas folhas estão ressecando e é propício a um incêndio. O Corpo de Bombeiros deixa recomendações de segurança que podem prevenir prejuízos maiores. Essa época do ano não é indicado, na verdade até proibido, tem um decreto federal aí que proíbe a prática das queimadas em vegetação. Então o recomendado é que não seja realizado. Mas em algumas raras exceções, em alguns casos de necessidade, essas queimas podem ser autorizadas, se previamente agendadas. Essas queimadas devem ser comunicadas no órgão ambiental da região, para que seja analisado e autorizado ou não. E em havendo essa autorização, ela deve ser controlada, uma queima controlada. A pessoa que vai fazer, recebe uma série de orientações, de precauções que ela deve tomar, como o melhor horário a ser feito, o melhor dia, equipamentos de proteção que deve utilizar. E algumas ações que devem ser efetuadas antes dessa queima, para evitar que se torne um fogo em descontrole e venha a ser um grande incêndio ambiental. Obrigado.